O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta quinta-feira, dia 2 de junho. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado doutor Pessoa, do PSD, apresentou um projeto de lei que deve garantir meia entrada em espetáculos e eventos culturais do Estado para pessoas com câncer. Essas pessoas têm que ter essa prioridade. Por isso é que eu tive essa oportunidade de estar aqui na Assembleia Legislativa fazendo esse projeto de lei para que eventos, cinema, show, teatro, entre outros, que deva ser absorvida com a meia entrada. Grande parte das pessoas acometidas com câncer, os tratamentos são paliativos ou então definitivos, mas fica com a sequela, uma colostomia, uma traqueostomia. Com certeza absoluta, esse projeto de lei vai ajudar, vai contemplar essa faixa da sociedade. O deputado estadual Joel Rodrigues, do Partido Progressista, fala da realização neste final de semana da 46ª Feira Agropecuária de Floriano. Nós tivemos a realização da 46ª Feira Agropecuária de Floriano e que veio com a inovação, porque aconteceu também a vaquejada. Foi construída ao lado do Parque de Exposição, um parque de vaquejada e foi um grande atrativo. Um grande número de pessoas prestigiou durante todas as noites do evento e destacar a Associação de Criadores do Médio Parnaíba pela coragem, pela determinação. Destacar aqui a nossa participação através de uma emenda parlamentar com R$ 100 mil para a realização desse evento e os parceiros. Tere Music, concurso musical entre jovens de 10 a 18 anos, 4, 11, 18 e 24 de junho, às 7 horas da noite, no Teatro da Assembleia, categorias banda e solo. Tere Music, revelando novos talentos da música piauiense. Entrada gratuita. Apoio TV Assembleia. Acompanhe as notícias direto do Parlamento Estadual. Nesta quarta-feira, dia 1º de junho, o deputado Temisto Cisfilho foi eleito por unanimidade para mais um mandato frente ao Poder Legislativo do Estado do Piauí. Ele fala das ações que já desenvolveu como presidente da Casa e das ações futuras no Poder Legislativo do Estado. A Assembleia, com certeza, um instrumento que é importante para o Legislativo é a nossa TV, é a nossa emissora de rádio, nós temos a escola do Legislativo. O que a gente puder fazer para dinamizar isto aqui, nós vamos fazer na nossa Assembleia. E, é claro, os projetos, isso aí depende muito de cada parlamentar, do Executivo, do Judiciário, do Tribunal de Contas, Ministério Público. E compete à Assembleia aprimorar. Qualquer momento, nenhum parlamentar na nossa Assembleia é contra os interesses do Estado do Piauí. Sempre eu gosto de falar, agora mesmo, o Estado do Piauí está recebendo mais de um bilhão de reais, que vai ajudar e muito o Estado do Piauí na sua infraestrutura. E esse recurso passou pela Assembleia Legislativa. Foi uma autorização dos senhores e senhoras deputadas estaduais. Nenhum voto contra. No momento que os interesses do Estado do Piauí estão em jogo, nenhum deputado quer saber o que é o partido A, B, C ou D. Você tem que pensar na população do Piauí. O relacionamento com os demais poderes continua harmonioso com o Executivo? Não, sem problema nenhum. Aqui é a casa do entendimento. É a casa onde você vai procurar o que é que você pode, o que é que o povo cobra. O povo cobra uma saúde melhor, uma educação, infraestrutura, mobilidade. O povo cobra, de qualquer Estado da Federação, os seus direitos. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação. E acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até a próxima. Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí, em sintonia com você.